Pessoal, então é isso aqui, estou andando pela região do Campo Limpo, hoje é domingo, 12 de janeiro Conversei com dois ou três lojistas, conversei com a maioria aqui camelô, pessoal que está na rua no dia a dia tomando sol e chuva E aquilo que eu falei em um desses vídeos meus, aqui na região o pessoal fala muito de Ah, o problema aqui é alagamento, quando chove, você fica intransitável, o governo não faz nada Quando furam, quando quebram o carro, que eu comentei com vocês, quando furam o pneu aqui vira um O, independente se é horário de pico ou não O horário de pico é pior ainda, e que mais? Falta de segurança E aquilo que eu falei para vocês também, eles falam, o pessoal vem aqui, os vereadores, os políticos, promete, tal, não sei o que, dá sorriso Pede seu voto, você vota, o cara some e a gente fica abandonado aqui, entendeu? Não é à toa aí que uma baita região começa aqui, ó, centro comercial e muitos bairros bons aqui ao seu entorno Sofre aqui com essa falta de atenção, né? Teve um que falou assim, ó, aqui eu demoro mais para chegar da minha casa no Campo Limpo do que no Campo Limpo para o centro Né? Porque quando sai desse pedacinho do Campo Limpo aqui abandonado Onde ninguém está nem aí para duplicação, nem nada Quando passa esse pedacinho aqui que é um inferno No horário de pico Você consegue chegar no centro rapidinho Às vezes a pessoa leva 40 minutos, por exemplo, do Maria Sampaio até Campo Limpo E leva mais 25 daqui para o centro, daqui para o Pinheiros, por exemplo Então é isso aí que eu falei, entendeu? É fato, é verídico, né? Tudo que eu falei nos vídeos aqui E essa região precisa de atenção E é o que Se eu correr, né? Se Deus quiser, estiver nos planos de Deus aí Eu até lá resolver Participar da concorrência para a vereança, né? Dar atenção para o nosso bairro, né? Tem que ter alguém daqui, não tem ninguém Não tem ninguém no nosso bairro dando atenção aqui para a gente E, ó, essa aqui é a Praça das Igrejas Tá bom? Já mudando aí de água para vinho Essa aqui é a Praça das Igrejas do Campo Limpo, né? Praça Esmeralda A gente tem todas as denominações aqui Uma lá da outra, ó Universal, Igreja dos Mórmons Mais pra frente é Católica Entrando naquela rua ali depois da Igreja Mundial Do R.R. Soares, né? A gente vai ter ali a Igreja dos Mórmons Salão do Jeová E lembrando agora aqui, gente Foi nessa praça aqui, ó Que eu aprendi a andar de bicicleta Mais ou menos em 1984, né? Quando nós mudamos pra cá Eu fui estudar naquele colégio chamado Maurício Simão Minha mãe ficava aqui comigo Andando de bicicleta aqui, então Mais um motivo aí pra dar atenção, né? Pra nossa região, pro nosso bairro Que vai estar sempre guardado aqui Cada pedacinho dele no meu coração, né? Na minha memória Na minha infância que eu passei aqui Então, pessoal, é isso aí O vídeo tá começando a ficar longo já Eu vou encerrar ali, ó Mais um posto de gasolina É maravilhoso O Campo Limpo é maravilhoso É uma mina de ouro abandonada Então é isso aí, gente Muito obrigado por ver meu vídeo Espero que vocês aí Me apoiem, né? Estejam comigo Porque eu acredito que isso Tem que mudar E vai mudar E vai mudar